Nós trouxemos, quando instalamos aqui em Londrina, o Centro de Detenção e Ressocialização, extinto, hoje transformado, não sei porquê, em PEL 2. Então esse sistema foi um aprendizado que fizemos na prisão provisória de Curitiba, onde o respeito ao preso e ao trabalho e ao estudo do preso era uma máxima necessária e obrigatória, e nós viemos a Londrina assumir essa função aqui com essa responsabilidade, nos dada pelo secretário de Justiça e Cidadania na época, doutoral José Parzianel, excelente criminalista e jurídico de Cascavel, e a primeira recomendação que ele fez para mim foi Major Raul, você vai assumir o CDR, mas não esqueça, que o apenado perdeu provisoriamente seu direito de ir e vir, mas jamais ele perde a sua cidadania. Então eu quero o respeito, palavras dele, para comigo, eu quero o respeito aos direitos fundamentais, e principalmente ao princípio da dignidade humana. E com esse espírito nós viemos a Londrina. Dirigimos o CDR por quatro anos, até o início desse governo, quando fomos exonerados. E trouxemos essa política, tanto é que nesses quatro anos nós não recebemos nenhuma visita de comissão de direitos humanos, seja do CDH normal, seja da OAB, porque o respeito ao preso era fundamental, era necessário, e eu era o fiscalizador crítico desse direito do preso.